Fala galera, WP Dicas na área. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar pra vocês como usar a partida aleatória, você jogando contra a máquina ou você jogando contra um amigo seu. Contra um amigo seu, uma do aleatório é um pouquinho diferente. Vou ensinar pra vocês aí como é que é passo a passo. Primeiro vou mostrar pra vocês como funciona aí de uma maneira bem mais simples contra a máquina. Vamos lá, dados editados carregando, vamos escolher um time aqui. Eu vou pegar um time aqui que eu criei um uniforme pra ficar aí um pouquinho parecido. Lembrando que quem quer fazer um uniforme aí igual que eu fiz, eu fiz pelo PENCH, aquele programa de PC mais simples, você pode fazer lá. Só você olhar na descrição, vocês vão fazer lá no programa, vocês vão ver que fica bem fácil. Vamos jogar aqui contra a Crystal Palace. Galera, a primeira aqui ó, vocês estão vendo essas quatro opções, é opcional, vocês podem botar ela ou não. E se você apertar o que vai escolher todos os jogadores, porém eu prefiro fazer isso aqui ó. Eu vou fazer a demoração em casa e fora é a mesma coisa, beleza? Vocês podem escolher um time, seleção de liga ou seleção de nacional. Aqui vai a seleção nacional, você escolher aqui em Brasil, pode vir qualquer jogador do Brasil, não é jogador da seleção não, tá? Qualquer jogador da seleção brasileira, escolha de um time, você pode escolher qualquer time, que a sua escolha, a melhor opção é essa. Vou botar aqui o Arsenal, tá vendo? A escolha de time, vocês podem ir lá e escolher outro time qualquer ó. Vamos ver o Liverpool. E essa segunda opção aqui, seleção de liga, você pode selecionar a liga galera. Se eu selecionar aqui a liga francesa, tá vendo aqui ó, eu selecionei a liga francesa, então vai vir aleatoriamente qualquer jogador que joga na liga francesa. Pode vir o Cavani, pode vir o Neymar, pode vir qualquer outro jogador aí, mediano ou até mesmo um ruim. E aqui também, como eu falei, seleção de nacional, vocês podem botar aí qualquer país, ó. Vou botar aqui a pegar lição, será que tem? Ó, aperta ok. Aqui eu posso fazer o meu procedimento, porém vou apertar ok aqui e vamos lá. Rodada de troca, eu vou ensinar apenas uma, vocês podem botar três, mas vou botar uma só pra ensinar pra vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos esperar aí a confirmação. O método de troca de você jogando contra amigo seu é muito foda galera, muito foda mesmo. E olha aí o uniforme que eu mesmo criei galera, que bonito, olha só essa faixa aí igual do Vasco. E a camisa listrada e o próprio patrocínio que eu criei do meu clube. Tem vários times aí que eu criei o uniforme, aí vocês estão vendo os jogadores que estão vindo. Tem vários jogadores aí. Vamos lá, a gente aperta a X. A rodada de troca é o seguinte galera, a gente, aqui ó, vocês podem ver que eles inverteram os plantéis ali, os lados. Aqui são os jogadores deles e lá tá meu time, e lá tá meu time. É só vocês aí ver pelo nome de cima que já fica lá tudo certinho. Então eu vou escolher um jogador aqui que eu quero pra troca. O Neymar, com certeza eles vão tentar bloquear. Então eu vou vir aqui ó, no Garay, selecionei o Garay, aperta o X OK. E agora eu vou escolher um jogador que eu vou bloquear pra eles não pegarem na troca. Vou botar aqui o Coutinho, que é um jogador muito habilidoso e drible pra mim é essencial. Apertei OK. Então se eles for escolher o Coutinho, e como eu bloqueei o Coutinho, eu vou botar um jogador aqui o mais fraco de todos. Se eles escolheram o Coutinho, que tá travado, eles vão pegar aquele jogador ali, ó, por não ser o nome, mas é o último ali ó, que vocês podem ver. Apertei OK. Se eles tentarem o Coutinho, eles vão pegar o pior. Olha só. Não, não tentaram pegar o Coutinho, pegaram o goleiro ali. Vamos ver, eu fiquei rabitando só com o goleiro só de 70 de overall. Então, vamos voltar lá galera. Galera, quem não entendeu muito bem o vídeo, confere lá, bota o vídeo no começo aí, vocês vão ver aí que o procedimento é bem simples. Agora, vou botar aqui, botar o segundo controle. Vou mostrar pra vocês aí como que joga. Vamos lá. Lembrando que o controle aqui tem que tá ativado na outra conta, senão a negócio cai ali, a conta do videogame. Tem que tá logado aí hein galera. Vou botar o mesmo time que eu peguei. Deixa eu botar aqui. Vou botar lá outros times da Europa. Opa, não, ele tá na Bundesliga. Cadê a Bundesliga aqui galera? Vamos procurar aqui. E não tá aqui não. A Bundesliga sumiu. Então o procedimento aqui é o mesmo. Vocês selecionam aí os times de vocês e eu vou apertar OK. Beleza? Então o sistema de trocas aqui é o mesmo. Vou botar um só. O 2 e o 3 é a mesma coisa. Então galera, antes de finalizar o vídeo aí, vou mostrar pra vocês aí como funciona. Você jogando com um amigo seu. Esse time ali que tá todo laranja é o time que eu também criei. Aí vocês podem ver que deu erro na atualização. E como eu baixei a nova atualização do PES, não deu pra cadastrar ali ainda o segundo controle. Mas depois eu vou fazer isso. Mas aqui é só pra ensinar vocês aí como que fica você jogando de 2. Beleza? Ali ó, escolha e times foram confiados. Primeira etapa. Pra começar a troca. A gente aperta X. Aí trocou. Vamos lá? Então galera. O que eu vou fazer aqui? Pra pegar um jogador dele, a gente vem aqui avançar para a seleção de jogador. E aqui, vocês estão vendo lá, cada jogador tem um botão diferente. Então pra o seu amigo não saber qual jogador que ele vai estar pegando, esse método aí ficou muito filé. Olha só. Vamos supor que eu quero pegar o Ibramovic. O que a gente vai fazer? Vai apertar o L2, como tá mostrando lá. E pressionar a setinha pra cima. No momento que você faz, ou que tá pedindo lá a configuração dele, já sai dali. Olha só. Eu apertei pra pegar o Ibramovic. Por favor, aguarde. O controle 2 aqui também. Vou fazer uma simulação rápida. Apertei X. O jogador que eu vou bloquear vai ser o Falcão. Então o que a gente tem que fazer? Avançar para a seleção. O Falcão é L1 pra cima. Apertei L1 pra cima. Você tem que esperar o seu companheiro lá também em usar. Aí depois a gente vem de novo aqui. Avançar para a seleção de jogador. O jogador que eu não quero é o R2 quadrado. O último lá. O meio atacante lá de 60. O R2 quadrado. E vamos aqui apertar também. Vamos ver se deu certo. Troca realizada. Não consegui proteger o jogador. É apenas uma simulação. Então galera, quem gostou, deixa seu like aí. Até o próximo vídeo. Curte aí que a galera compartilha. Valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau, fui!